Segura menino, corroca o estilo, essa é mais uma composição, essa é nossa, meu parceiro Jean Vaqueiro, compositor moral, tô! Sou vaqueiro encaliçado, criado no meio do gado, derrubando o boi com a mão em cima do meu cavalo, pode liberar o boi, porque o meu bate esteira, tá aqui no morão esperado e a pudeira, o gado entrou na pista e o vaqueiro respondeu, passa a calma da esteira, quem derruba foi sou eu! Hoje tem vaquejada, tem boi, avisa a mulherada que vai ter forró depois, hoje tem vaquejada tem boi no chão, e a comissão dizendo se o boi valeu ou não, hoje tem vaquejada, tem boi, avisa a mulherada que vai ter forró depois, hoje tem vaquejada, tem boi no chão a comissão dizendo se o boi valeu ou não, e toma, e toma, puxa o bi, meu parceiro ouviu nos teclados, taca forró, aí facão, oposição de Jean Vaqueiro, essa é nossa! Eu sou vaqueiro encaliçado, criado no meio do gado, derrubando o boi com a mão em cima do meu cavalo, pode liberar o boi, porque o meu bate esteira, tá aqui no morão esperado virar a ponteira, o gado entrou na pista e o vaqueiro respondeu, passa cal na batisteira quem derruba, nós sou eu! Hoje tem vaquejada, tem boi, avisa a mulherada que vai ter forró depois, hoje tem vaquejada tem boi no chão, a comissão dizendo se o boi valeu ou não, hoje tem vaquejada, tem boi avisa a mulherada que vai ter forró depois, hoje tem vaquejada, tem boi no chão, a comissão dizendo se o boi valeu ou não, segura e toma, puxa o bi, meu parceiro Flávio Vaqueiro meu parceiro Flávio da Verdura, e toma, toma forró A noite traz zoeira e me traz lembranças e pra piorar, o seu perfume derramou na minha camisinha não consegui, agora é que não consigo mais girar você da minha cabeça, eu já tentei de tudo e por mais que eu beba saudade não se afoga e já tá chegando a hora de aumentar a minha tristeza é quando a oitava dose já nem mais arde na minha garganta é quando o seu Zé bota a moda, que faz homem chorar feito uma criança aí é que eu bebo e que eu bebo, pra ver se meu peito para de sentido não desejo a meu pior inimigo, a dor que eu sinto, faz a do amor A noite traz zoeira e me traz lembranças e pra piorar, o seu perfume derramou na minha camisinha se antes não consegui, agora é que não consigo mais girar você da minha cabeça, eu já tentei de tudo e por mais que eu beba saudade não se afoga e já tá chegando a hora de aumentar a minha tristeza é quando a oitava dose já nem mais arde na minha garganta é quando o seu Zé bota a moda, que faz homem chorar feito uma criança aí é que eu bebo e que eu bebo, pra ver se meu peito para de sentido não desejo a meu pior inimigo, a dor que eu sinto por causa do amor é quando o seu Zé bota a moda, que faz homem chorar feito uma criança é quando o seu Zé bota a moda, que faz homem chorar feito uma criança aí é que eu bebo e que eu bebo, pra ver se meu peito para de sentido não desejo a meu pior inimigo, a dor que eu sinto por causa do amor aí é que eu bebo e que eu bebo, pra ver se meu peito para de sentido não desejo a meu pior inimigo, a dor que eu sinto por causa do amor mais uma composição minha bota pras cabeças, Gb Produções trabalha em Renato Mix que estourou, rapaz eita, forrozão isso é meu forró que gira pra julgar corações aqui nós faz o povo chorar isso é forró com estilo, menino bota pra descer o nome de Gb Produções Gleici Motopestas em Corpo Bacadinho do Homem é show já foi a maior alegria do meu coração depois virou minha maior decepção eu deveria ter pensado antes de trocar a minha vida por um lance como é que ainda tem coragem de pedir outra chance tá mandando mensagem pra quê? querendo botar onde não tem bota será que tá difícil de entender que um lance sem resposta é a resposta e tá mandando mensagem pra quê? querendo botar onde não tem bota será que tá difícil de entender que um lance sem resposta é a resposta cheguei a conclusão você só gosta de quem não se importa cheguei a conclusão você só gosta de quem não se importa já foi a maior alegria do meu coração depois que um lance sem resposta tá mandando mensagem pra quê? querendo botar onde não tem bota você é forró com estilo e bota a padecer Renato Mendes Vem me amar vem me amar vem me amar vem me amar eu tô maluco pra te ver tô com saudades de você sem você não quero mais ficar ah 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 vem me amar eu tô maluco pra te ver tô com saudades de você tô com saudades de você tô com saudades de você vem me amar 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 eu tô maluco pra te ter tô com saudades de você se você não quero mais ficar ah Sítio do El É Show Espaço de Beleza Valda Lima taca forró forró com estilo em nome de GP Produções Acontece que você entrou em minha vida um presente de Deus que veio para mim e se tiver mais outras além dessa vida eu quero que todas você esteja aqui eu sei que vou te amar em todas essas vidas sempre que precisar eu vou estar aqui seja em um dia ruim ou numa noite fria eu quero ter você pra sempre pertinho de mim e vem me amar vem me amar e vem me amar vem me amar eu tô maluco pra te ver tô com saudades de você sem você não quero mais ficar ah e vem me amar vem me amar e vem me amar e vem me amar já tô maluco pra te ver tô com saudades de você e sem você não quero mais ficar ah e e em nome de GP Produções forró com estilo segura a chave divulgações meu parceiro Vita Mambrá divulgações e taca forró espaço de beleza Valda Lima segura segura bora meu parceiro André Godra Serena certas divulgações e taca forró e taca forró e taca forró e o copo na boca e o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar o touro é grande não importa a gente chama na canhota puxa o rabo a mão e tarta adivinha quem ganhou no novinha me escuta sai logo desemprensado monta aqui no meu caba e vamo ali fazer amor e monta logo vai e vai dançando balançando no galope dompapai e vai quicando doblando no galope dompapai e monta logo vai vai balançando vai quicando no galope dompapai e monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou, meu paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhalda Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo, desupressado E monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a noite E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, monta logo, vai Vai balançando, vai quicando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Raimundo José, o homem morado no galope do papai Segura na pegada, toma forró Bora meu parceiro ali, meu das meninas Meu parceiro Mateus bate e roube, o homem é show Olha aqui, eu cresci ouvindo Forra de primeira, forra que o povo dança Chega, levanta a poeira Luiz Gonzaga fez o shot das meninas E de lá pra cá, é isso que me fascina O forro se modernizou, o estilo aprovou No balançado da safona, essa bomba na marcação E pro forrozeiro dança, a safona tem que falar E pro forrozeiro dança, a safona tem que falar Balança, 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 e pra lá e pra cá O forrozeiro dança, a safona tem que falar Balança, balança, pra lá e pra cá Olha aqui, eu cresci ouvindo Forra de primeira, forra que o povo dança Chega, levanta a poeira Luiz Gonzaga fez o shot das meninas E de lá pra cá, é isso que me fascina O forro se modernizou E eu não abro mão, é o solado da safona E o swing da percussão E pro forrozeiro dança, a safona tem que falar Balança, balança, pra lá e pra cá E pro forrozeiro dança, a safona tem que falar Balança, balança, e pra lá e pra cá Pro forrozeiro dança, a safona tem que falar Balança, balança, pra lá e pra cá E pro forrozeiro dança, a safona tem que falar Balança, balança, e pra lá e pra cá Deixando de lima o homem da mídia O alas é especial pra minha amiga Olímpia Castro, arquiteta moral de russas Segura a raiz de divulgações de Bicu e Tinga, rapaz Segura, para o meu parceiro de Gaberereiro Em nome de GEP Produções, isso é meu corró com estilo Essa aqui vai pra Camila, carro, menino Se vai, toma forró, segura, gato, caberereiro Essa é pra você, rapaz O DJ tira essa música, eu não tô aguentando A carência só tá batendo, o coração quase parando E se é pra maltratar, e amenda meu suvô Tô ouvindo essa moda que rasga meu peito de um lado do outro E se é pra maltratar, e teu aumento rolou Eu vou pedir mais uma pra não perder o custão Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo Se era eu não voltar, desse bar não arredo os pés Tô amando por doze, bebendo por dez Passa aí, dois irmãos, segura Agora Luana Monteiro Bado Charles, Casas, antes de morar da nova Bora pro papel André Gonta Serena O DJ tira essa música, eu não tô aguentando A carência tá batendo, o coração quase parando Pra acabar de judiar, e amenda meu suvô Tô ouvindo essa moda que rasga meu peito de um lado do outro E se é pra maltratar, então muito volume Eu vou pedir mais uma pra não perder o custão Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo Se ela não voltar, desse bar não arredo os pés Tô amando por doze, bebendo por dez Tô amando por doze, bebendo por dez Bora Belanino e Russas, menino Segura Raí O homem é show Olimpia Castro Melhor que tenta da região Natal de estética, menino Lucival Cabereiro Toma forró Segura o GPS do design Destrua o rapaz Vem te mandar divulgações Segura a anada, prendi o porrozeira E vina e vi a cavacra da morada nova Aí é show E toma forró Isso é forró com estilo Segura Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acaba E o meu coração sossegou Bebezinha, olha só Como é que eu tô Bebendo com mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Fora meu parceiro Gilberto Forró lá, paga, bebê E vante aí, jovem, divulgações de manã nova Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Mas devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acaba E o meu coração sossegou Bebezinha, olha só Como é que eu tô Bebendo com mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Segura meu parceiro, o Guilherme Design, o melhor Bora, Thiago, divulgações Um é show Lucas Silva e Gerlani Segura, segura Passa aí meus irmãos Vivânia e Ricardo Bora meu parceiro, Ricardo PVC Tamo junto Ligando Produções Isso é forró com estilo, menina Em nome do IGP Produções Taca forró Segura Isabel Grava aí Renato Mix Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, chorei, liguei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, que sofre, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Seguindo a sua vida Tem um lado que bebe, que sofre, que liga, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que liga, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Bora, meu parceiro Matheusinho Toma forró Segura neta sinuca Isso é forró com estilo Alosão pra Jade Segura GP Produções Um empresário forte E toma forró Grava aí, Renato Mix Estourou, rapaz Isso é meu forró com estilo Em nome GP Produções Grava aí, Renato Mix Puxa o mi Forró com estilo Vem cima, topessas Segura a carne do cota Toma forró O Hélito da Mítia Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as novinha Pra quecar o rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as novinha Pra quecar o rabetão E presta atenção novinha No que eu vou dizer E presta atenção novinha No que eu vou falar E quica, 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 quica Com o bumbum no chão E quica, quica, quica Com a mão no paredão E quica, 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 quica Com o bumbum no chão E quica, quica, quica Com a mão no paredão Chegou fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Chegou fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Presta atenção novinha no que eu vou dizer Presta atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica e bate com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica e bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica e rebola até o chão O Alonso Aparo era do clube estilo de Piquichadá Bora pra parceiro Tomas Cantor Daíson do clube Arco-íris Segura, forró com estilo Grava aí Renato Mix O nome dele é Albi E puxa menino Natânio Esteticista Isso é meu forró com estilo e novo de GP Produções Grava aí Renato Mix Da história dos paredões E toma forró Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não soporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo de um edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Cala minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Cala minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Meu parceiro Arnaldo Na paredinha com a ronzeira Rapaz Arrocha o mi Bora meu parceiro Raí Segura o Lucival do Cavaleireiro Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Já não soporto a ideia de que nada valeu E para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do meu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Essa aqui é mais um que vai pra Camila Carmo, menino Bora pela Mimirruças Espaço de beleza, Valda Lima E tudo pra forró Lá sai dois irmãos, vem cá, o melhor Bora André Gota Serena Bora Fabinho, parteiro, vem Grava aí Renato Mix Renato TV Produções Taca forró Isso é forró com estilo e nome de GP Produções Janaína Cabereira É moral Segura meu parceiro gato Mais uma noite aqui Sem notícia gentil Sem o seu cheiro no lençol Sem o seu corno meu A noite jogado No meu quarto trancado Quem te faz companhia Já não sou mais eu Sinto saudade do teu peito suado Do teu cabelo bagunçado E o amor que fazia Embaixo do cobertor Eu sinto a falta dessa menina Te amo, te amo, você é tão linda E volta E volta Me abraça Saudade é traiçoeira E vai matando devagar Me abraça Perdoa esse garoto Se um dia ele te fez chorar Volta Me abraça Me abraça Saudade é traiçoeira E vai matando devagar Volta Me abraça Perdoa esse garoto Se um dia ele te fez chorar Toma forró Bora meu parceiro Jânica Pereira O homem é show Sigo o GV Produções E empresário forte É a região da Produções Sinto o Duel Mais uma noite aqui Sem notícias de ti Sem o teu cheiro no lençol Seu corpo no meu A noite jogado No meu quarto trancado Quem te faz companhia Já não sou mais eu Sinto saudades do seu peito suar Do seu cabelo bagunçado E o amor que fazia Embaixo do coberto Eu sinto falta dessa menina Te amo tanto Você é tão linda Volta Me abraça Saudade é traiçoeira E vai matando devagar Me abraça Perdoa esse garoto Se um dia ele te fez chorar Volta Me abraça Saudade é traiçoeira E vai matando devagar Me abraça Perdoa esse garoto Se um dia ele te fez chorar Emmanuel Divulações Aí estouro rapaz Adriana Fecha Melhor mano de russa Segura Guilherme Design Gerson Design Itaca Forró Trava aí Renato Mix Isso é forró com estira Segura, segura E diferente sim Diferente sim Não tem cavalo igual ao meu Não tem vaqueiro igual a mim E diferente sim É nóis Minha munheca é mais pesada Meu cavalo é mais veloz Isso é meu forró com estira em nome de GP Produções É pra botar nas cabeças Renato Mix Eu sou o rei da vaqueijada Meu cavalo é o terror E quando a gente entra na pista Fumaça no protetor Não tem boi grande na frente do meu cavalo Alasão pra não passar a mão no rabo E não botar ele no chão Depois que abra a ponteira Já não tem mais brigadeira O gole Evite a roupa O bicho O cara nem que não quer Inverte o uísque Doze anos Bebou, piquei, achou Quando termina a disputa Abra mal e solta o som E diferente sim E diferente sim Não tem cavalo igual ao meu Não tem vaqueiro igual a mim E diferente sim É nóis Minha munheca é mais pesada Meu cavalo é mais veloz E diferente sim E diferente sim Não tem cavalo igual ao meu Não tem vaqueiro igual a mim Olha que diferente sim É nóis Minha munheca é mais pesada Meu cavalo é mais veloz Assis o rei da panelada Bora tudo na Tereza Na frente esteticista E toma forró Diante cabeireiro Bora, bora Eu sou o rei da vaquejada Meu cavalo é o terror Quando a gente entra na pista Fumaça no protetor Não tem boi grande na frente do meu cavalo Alasão pra não passar a mão no rabo E não botar ele no chão Depois que abre a porteira Já não tem mais brincadeira Pois pode ter vinte a roupa O bicho cai nem que não queira Inverte o uísque doze anos Beba o ping e acha bom Quando termina a disputa Abra a mala e solta o som Olha que diferente sim Que diferente sim Não tem cavalo igual O meu não tem vaqueiro igual a mim Que diferente sim É nóis Minha munheca é mais pesada O meu cavalo é mais veloz Olha que diferente sim Que diferente sim Não tem cavalo igual O meu não tem vaqueiro igual a mim Que diferente sim É nóis Minha munheca é mais pesada O meu cavalo é mais veloz Forrou com estilo E bota pra descer Bora meu parceiro Segura Camila Carla Estourou rapaz O nome dela João Vagunçal Bora morar Segura meu empresário Forgev Produções Bora meu parceiro E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu disse calma amor Espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela acertou e gostou E rebolou gostou E rebolou com chefe E me chamou de amor Mas ela acertou e gostou Ficou e gostou Rebolou gostou E me chamou de amor Olha aqui Senta, senta, vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, senta, senta Vai gostosa, vai gostosa E senta, senta, senta Vai, senta, senta Que tu gosta Senta, senta, senta Vai gostosa, vai gostosa Segura Taca forró Bora Fernanda Alves, menino Olha só quem tá vindo aí Natanha Esteticista Segura aí Mas ela me chamou Falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco Mas ela acertou e gostou E sentou e gostou E recicou e gostou E me chamou de amor Mas ela acertou e gostou E rebolou gostou E rebolou pro chefe E me chamou de amor E senta, senta, senta Vai, senta, senta Que tu gosta Senta, senta, senta Vai gostosa, vai gostosa E ela senta, senta Daí, senta Que eu sei que tu gosta E senta, senta, senta Vai gostosa, vai gostosa Segura Forró Com estilo O Alôzão Meu parceiro Diego Darlan E dentro do carro Com vidro embaçado Subindo e descendo Fazendo gostoso O ar-condicionado Gelando Mas o nosso amor Pegando fogo Isso é meu forró Com estilo, rapaz Em nome de GP Produções Quem tá gravando é ele Renato Mix O rei Foi pra balada Tenta Não esperava ninguém Contra por lá E fracassou Na tentativa de beber Da minha mesa Não parava de olhar Foi pro banheiro E se esbarrou em mim Pediu desculpa Disse que foi sem querer Deu recaída Mas me controlei E vamos lá pro carro Pra gente resolver E dentro do carro Com vidro embaçado Subindo e descendo E fazendo gostoso O ar-condicionado Gelando Mas o nosso amor Pegando fogo E dentro do carro Com vidro embaçado E fazendo gostoso O ar-condicionado Gelando E o nosso amor Pega no fogo Forró Forró Com estilo E batam pra descer Disse que sexta básica Meu parceiro Leandro Segura GP Produções Foi pra balada Pra tentar me esquecer Não esperava De me encontrar por lá E fracassou Na tentativa de beber Na minha mesa Não parava de olhar Se esbarrou em mim Pediu desculpa Disse que foi sem querer Deu recaída Mas eu não me controlei E vamos lá pro carro Que é pra gente resolver E acabou assim Dentro do carro Com vidro embaçado Subindo e descendo Fazendo gostoso O ar-condicionado Gelando Mas o nosso amor Pegando fogo E dentro do carro Com vidro embaçado Subindo e descendo Fazendo gostoso O ar-condicionado Gelando Mas o nosso amor Pegando fogo Natan esteticista Bora meu parceiro Playzik Playzik Volta pra peças O homem do porra Na cativa é show Lucival Campeleireiro Melhor de russas Jefferson Desar Toma forró Bora tirar Divulgações No moral Segura que leve Divulgações Estorou Olha que forró Pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai batendo E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querendo doçar O paredão torando E nós botando pra doçar E forró Pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai batendo E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querendo doçar O paredão torando E nós botando pra doçar E eroeiro, eroeiro, eroeiro O povo gosta é do pizê E eroeiro, eroeiro O povo gosta é do pizê E eroeiro, eroeiro O povo gosta é do pizê A bota levantando Respeito desmateu O Olimpia Castro, arquiteta moral de russas Enfia o dedo na pretinha, homem O swingão Forra pra ser boa, tem que ser do interior A bota vai chorando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Forra pra ser boa, tem que ser do interior A bota vai chorando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Eero,ero,ero, o povo gosta do pizê Eero,ero,ero, o povo gosta do pizê A poeira levantando, olha, respeito, desmantel Eero,ero,ero, o povo gosta do pizê Eero,ero,ero, o povo gosta do pizê A poeira levantando, respeito, desmantel Segura Natânio esteticista Bora meu sobrinho, Hebert Aluís, o baterista moral Espaço de beleza, boda-olimba, segura-se na budica Bora seu amigo, toma forró RJ da produção, tá morando nova Quem tá gravando ele, segura Renato Mix E aí Obrigado.